Moça, você tem um carro pra me prestar? Um carro? É, coisa rápida. Eu não tenho um carro, eu tenho uma moto, mas se quiser eu te levo quando você quer ir. Eu preciso ir sozinho, mas eu devolvo, é coisa muito rápida. Tenho certeza. Sim, pô, confia. Eu só tenho ela, viu? Sim. Então tá, deixa eu pegar lá. Humilde! Moça, pelo amor de Deus, hein? Pô, confia. Tô confiando, senão nem ia pegar. Moça. Não é, moça. Voltei, voltei. E a moto? Tá ali, vamos lá, vem cá. Tive um probleminha só. Problema? Perdi sua moto. Perdeu minha moto? Mas perdeu aonde? Roubaram. Bicha, tem que ir lá no D&P então fazer o Bela. É. Não, mas fica tranquilo, relaxa. Daqui três dias ela aparece. É mentira, vem cá. Oxi. Mas essa não é minha moto. Tem certeza que essa não é sua moto? Tenho certeza, moça. Essa daqui é um... Pois é. Agora é, entendeu? Porque eu sou o prefeito dessa cidade. E era tudo um teste pra ver se você ia ajudar os moradores de rua. E você me emprestou sem perguntar do meu passado, da minha história. Então agora você tem o direito de aproveitar dessa moto durante o próximo dia, ok? Ah, tá bom. Obrigada, então. Você gosta do robozão? Nossa, meu sonho era essa moto aqui, viu? Então experimenta, vai. Ô, doutor. Opa. Fala ruim, coisão. Tudo jóia. Ô, tem como você me emprestar um carro aí? Um carro? É, coisa rápida. Cinco minutos. Então, eu tô pedindo carona. Você não tem carro? Tem ou não? Eu tô pedindo carona na rádio. Nem moto, nem nada? Nada. Não tô com nada aqui. Meu Deus, seu pobre. Tchau. Eu também. Tchau. Moço. Tchau, moto aqui, ó. Tá. Acabei. Valeu. Oi. Olha por aí. Opa. Doutora, essa moto é sua? Que moto? Essa aqui. Minha. Tem como você me emprestar ela? Coisa rápida. Pra quê? Eu tenho que encontrar um amigo meu ali. Sim, não tem como não. Olha o táxi ali, amigão. Olha lá. Oi. Olha o táxi ali. Não, eu não tenho dinheiro. É dinheiro que falta? Eu te dou. Toma aqui, ó. Toma aqui, então. Não teria como se você deixasse na moto dois minutos. Não. Olha lá. Pode ir lá, ditados. Ô, moço. Oi. Tá achando que eu vou te roubar? Não, moço. Mas eu tô saindo. O que? O que você tá indo? É só a moto, essa daí? Consegui me levar na mecânica? É. Bonita. Amiga de quer, desumilde que morra. Quer ajuda, moça? Quer ir pro hospital? Não. Eu tô bem, eu acho. Moça. Moça. Me empresta a sua moto, é urgente. Ux, urgente como assim? Eu preciso encontrar um amigo particular, tem que ir sozinho. Teria como, é dois minutos. Caraca, véi. Mas, tipo... Eu volto, eu juro. Eu juro. Tu é facinho, né, não? Qual que é a garantia que eu vou ter minha moto de volta, véi? Acredita na minha palavra, doutora. Mas, ultimamente, dizem que a palavra dessa cidade não tá valendo de muita coisa. Faz o teste. Tu tá que nem aquela música. Acredite. Aquele que sempre te deu a mão. Véi, eu vou confiar em tu. Senão você não vai demorar, não, né? Dois minutos. Espera aqui na esquina. Você tá trolando, certo? Cadê minha moto? Sua moto tá guardada. Como assim, minha moto? Foi pra tu que emprestei minha moto, né? Sim. Como assim, minha moto tá guardada? Você me ajudou, não me ajudou? Então eu tenho um presente pra você. Como assim, presente pra mim? Moço, cadê minha moto, véi? Sua moto tá na sua garagem. Seu presente é o que tá aqui atrás de mim, ok? Como assim? Essa Ferrari aqui, agora ela é sua. Ah, sério? E a motinha, moço? Precisava... Ele tá de ladainha pro nosso lado. Não, a moto tá na garagem. Continua sua. Mas agora, além da moto, você tem a Ferrari também, entendeu? Mas sabe o que acontece? Eu vou tentar explicar pro senhor, moço. É que a moto dela, ela trabalha com a moto, entendeu? Moça, a sua moto... É que ela é pamonheira, ela é pamonheira. E ela vende pamonha na moto. Você não pode vender de Ferrari? Mas quem que vai comprar pamonha com alguém vendendo de Ferrari? Não, cara. Mas a moto é sua? Você consegue trancar ela? Ela é sua? É, a moto é menina. Ela tá lá na sua garagem. Pode olhar lá que ela vai tá lá. Você não tá me reconhecendo? Não. Eu sou o prefeito da cidade, Bruno Dupê. Meu cabelo tá diferente porque eu acabei de dar um trato nele. Mas assim, eu tô fazendo só um experimento social. Eu tô te dando a Ferrari, você não vai querer? Ela é humilde. Então, moço. Uma coisa que eu não tenho documento, uma coisa que eu não tenho chaves, eu não digo que eu quero não. Ah! Eu não tenho taco. Mano, agora ficou sem moto. Ferrari, véi. Você f***. Ela tá achando que eu roubei a moto dela, véi. Ferrari, véi. Ah, por que que você recusou, amiga? Eu teria aceitado de boa, ainda rosa, ainda bonitona. Desculpa, viu? Ô, moça. Presta essa bala daqui. Não posso, moço. Por quê? Porque eu não posso. É questão de vida ou morte. A minha também é. Como assim? Essa bala. Essa bala não é minha. Tá destrancada? Tá destrancada. Então me empresta. Não. Dois minutos, moça. Não, não. A gente conhece. Você precisa ir aonde? Eu tenho que encontrar um amigo meu, ele tá me chamando, é urgente. Aonde? Perto do cassino. Tá bem longe. É, espero nossa amiga sair. Até com você. Eu tenho que ir sozinho. A gente desce antes. Aí tu vai com outro carro, né? E que é isso, moço? Eu não acredito. Eu não acredito. Calma aí que eu me diga que ele jogou uma C4 no nosso carro. Não, eu tenho que ter que ter que ter que ter que ir embora. O que é isso? Blindado, mano. Bora, bora. Tá na frente do hospital mesmo. Fica mais fácil de se curar, né? Eles não morreram blindados. Olha o arrasto, olha o arrasto, ó. O cara explodiu uma baler. Quem mandou ter ódio no coração? E aí, doutor? Tá me procurando aí? É isso aqui, morango? Eu tô vagabundo. O carro ali, p***. Vagabundo? E vocês a pé aí, seus pobres? Tá loucão. Ai, é bonito você, viu? Ai, ai. E aí, doutor? Carona? Olha o arrasto, ó. E o carro ali, como é que fica? Eu quero. Filha da mãe, ele me tirou. Como você tem esse poder, cara? Ele te empurrou pra fora, né, cara? Só o básico. Tá vendo lá o carro que você fez? Eu não fiz nada, velho. Cê é louco? Vocês não fizeram, cara. A gente devia ter ajudado aí o morador de rua. Vocês iam ser recompensados, entendeu? O que eu falei pra vocês? Agora eu sou obrigado a ajudar. Amiga, essa aí que a gente levava tudo. Ó, na cidade tem muita gente começando precisando de ajuda, entendeu? Vocês estão muito desumidos. Eu também tô precisando de ajuda. E você vai lá explodir. A gente tem que confiar no coração dos outros, entendeu? Vou ajudar vocês. Ajuda lá. Vai ajudar sim. Ah, vai ajudar exclusivamente. Alô! Pera aí, Guerra. Pera aí, que o mano tá comigo aqui. Pera aí, pera aí. Tem como voltar. Não, vai lá, vai lá. Terei como me emprestar esse carro aqui rapidinho? Pô, mano. Esse carro não é meu, mano. Se não, eu emprestava pra você. Como que você chama? J. Mano, eu não posso, mano. Esse carro não é meu, tá ligado? É do prefeito da cidade, mano. Vai dar rolo pra mim, tá ligado? Eu não quero confusão com o prefeito, não, doutor. Cê é louco. É, então, pô. Então, pô. Mas aí vai dar B.O., mano. Mas é dois minutos, eu preciso ir no amigo ali rapidinho. Mas então eu vou com você. Pode ser? Eu não posso, eu tenho que ir sozinho, entendeu? Não, mas aí se você for só, aí você ferra comigo, pô. Vou lá rapidinho, pera aí. Não, miúda mesmo. Não, pera aí, pera aí. Pô, Guerra, me ajuda. Cara, eu tô de pé na outra forma. E eu faço o quê? Aqui, ó, aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô te vendo. Vem aqui. Chame a tarde, mas tá com atente, mano. Ficamos rodados, mano. E o Durkinho, bicho, mano. O patrão vai me matar, mano, do carro, velho. E agora, mano? Ô, Jubileu, eu vi um maluco passando na minha BMW aqui. Tenho quase certeza que é a minha, é uma galera idêntica, tá ligado? Ô, patrão, acabei de ser roubado, patrão. Nossa, Jubileu. Você foi roubado? Ele desceu a escada aqui do Xuxuxi aqui, que eu entrei sem querer com o carro. E o que aconteceu? Ele me roubou, falou que ia sair, que o carro já voltava e sumiu, tá ligado? Deixou eu aqui. Você deixou ele pegar o carro, velho? Você é louco. O seguinte, patrão, ele falou que era rápido, entendeu? Que ia sair, aí eu desci do carro, eu fui pegar o carro e falou, não, eu já volto. E sumiu com o carro. Mano, tá ferrado, você vira, velho. Arruma esse carro aí. Vixi. Jubileu, acha o carro aí, por favor, Jubileu. Eu aguento com a dona. Cadê meu carro, maluco? Me roubaram aqui na praça, pô, aqui no estacionamento. Ah, mano, você tá de ideia. Quero meu carro, mano. Você tá doido, mano? Minha cabeça tá de jogo, irmão. Vai, 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 vai. Cadê o carro? Vai, 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 vai. Vou chamar a polícia, peraí, mano. Peraí, rapidinho. Vai, desenrola, carretron. Tu é burro, Jubileu. Tu é burro, ô, seu imbecil. Sou eu aqui, ó. Era só um teste de imbecilidade, você tirou nota 10, ô, seu imbecil. Como é que você perde meu carro? Você deixa qualquer um dirigir meu carro assim? Não, não deixei. Olha só, mano, olha o estilo do cidadão que você tá deixando pegar e dirigir o carro e sair andando com o carro. Ô, patrão. Ele... Toma. Calma, ai, patrão. Calma, de novo. Você falou ele o quê, velho? Ele sou eu, pô, eu sou burro. É que eu tô bugado, patrão. Eu tô todo bugado. Eu quero que você se... Tá ligado? Ó, moço. Esse cara aqui é seu. É. Teria como eu emprestar rapidinho. Não, não tem. E não rela nele. Aceita a derrota, mano. Ele é seu mesmo. Não! Meu Deus, o cara não tá... 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 Mano... Ele explodiu todos os caras na praça, velho. Ah, mano, que... Não tem limite, velho. Não tem limite, essa... Nossa! Vai tomar no suco! Eu vou virar aqui, eu vou sumir. Vagabundo nunca mais vai me ver, velho. Beleza, ele sumiu. P vagabundo nunca mais vil. Ah! 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 Ah!